E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não conhece, aqui é o canal da Kombi Caracol. Estou passando aqui pra deixar pra vocês hoje, aqui um toque, tá vendo esse ônibus? O Arara Azul, que eu fiz nos vídeos anteriores com o Arara Azul. E hoje eu tô passando aqui pra falar pra vocês. Por apenas 150 reais, vocês podem levar 4 números desse ônibus. Uma rifa que eles estão fazendo, que vai correr em dezembro. Vai ser ao vivo a rifa, eles vão entregar esse ônibus aí ao vivo num evento que eles vão fazer. O ganhador vai ter a Loteria Federal. Quem quiser entrar aí, a gente vai estar deixando o link pra vocês da rifa, dessa ação. Pros amigos que tiver interesse e concorrer a esse ônibus aí. São 150 reais, 4 números, você tem 4 vezes chance de ganhar. Quanto mais número comprar, mais chances vocês vão ter de levar esse ônibus para Arara Azul. Fica aí, um abraço pra vocês aí. E ajude nossos amigos aí a melhorar o projeto deles, tá ok? Vai vir surpresa aí. Porque o ganhador ganhando essa rifa aí, no dia da entrega, vai ter surpresa. Um abraço a todos. E aí 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 E aí